Estamos aqui na Avenida Senador Alexandre Costa, onde nesse momento está sendo realizada a operação Tapa-Buracos, da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Os funcionários estão trabalhando aqui para pegar a reparação do asfalto. Deixe-me ver um grande corredor de trânsito de Caxias. Será que um pouco se diz aí? Mas já lembro aqui, reparo, na sua camada asfáltica, os profissionais estão realizando esse trabalho de prevenção, né? Desde quando aparecem umas imperfeições no asfalto, e aí a Secretaria de Infraestrutura está realizando esse trabalho que é continuo realizado tanto na zona urbana quanto na zona rural de Caxias. E aí? Trabalho já está sendo realizado aqui. Passar lá para o outro lado. Alguns pontos já foram consertados aqui na Alexandre Costa. E agora, mais esse trecho aqui, os profissionais da infraestrutura estão realizando, olha aí, a extensão, que é aqui bem próximo do Hotel Alicrim. Os profissionais realizando esse trabalho importante aqui, que é de reparação do asfalto, dessa camada asfáltica. Inclusive, o próprio secretário de infraestrutura destacou que esse trabalho é contínuo, mas de verdade mesmo, a cidade, o município está trabalhando para tentar um recapeamento asfáltico na cidade inteira. Por conta desse asfalto já está há bastante tempo, então, inevitavelmente, aparecem essas imperfeições. E aí é necessário esse trabalho aqui de reparação. E aí